Um conselheiro tutelar de Maringá, ele está sendo investigado pelo Ministério Público, olha só, por ter participado dos atos extremistas em Brasília. Ele publicou vídeos em que aparece marchando em direção aos prédios públicos. O Ministério Público do Paraná abriu inquérito civil para apurar a conduta do conselheiro tutelar Gesiel Carrara, que participou dos atos em Brasília no último domingo e que resultou na depredação da sede dos três poderes da República. O MP pede liminarmente o afastamento de Carrara da função pública, solicita a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas para requisitar com urgência a apuração da conduta dele e questiona os demais conselheiros sobre o comportamento do acusado e ainda se ele compartilhava pensamentos extremistas no ambiente de trabalho. Antes mesmo da abertura do inquérito, o Conselho Tutelar de Maringá emitiu nota de esclarecimento, ressaltando que o colegiado da entidade desaprovava a conduta de Carrara e que não compactua com as ações, sendo este um fato isolado.